Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ensinar a música João e Maria, uma belíssima valsa do Mestre Sivuca. Essa versão é simplificada, recomendada para iniciantes, mas não do zero. Iniciantes que estão migrando ali para o intermediário e que já tem uma base da junção das mãos nesse compasso ternário. Inclusive na Fis Harmônica você tem todo esse passo a passo para dominar esse estilo da melhor forma possível. Porque dentro da plataforma cada coleção é separada por estilo. Então as músicas são organizadas em níveis iniciante, intermediário e avançado. Dentro da coleção de valsa, por exemplo, você vai encontrar diversas músicas para você aprender. Sejam valsas brasileiras, valsas italianas, valsas francesas e tudo no passo a passo. Mostrando o teclado detalhadamente, os baixos, os acordes que você vai utilizar e principalmente a junção das mãos para você tocar essa música completa. E além de você ter todos esses conteúdos, você vai ter o meu acompanhamento no Telegram. Um suporte para te ajudar na sua evolução musical. Basta acessar o site fizharmonica.com.br. O link vai estar aqui na descrição. Então, bora para o vídeo. A primeira frase é essa daqui. Vamos aprender por partes. Então, você vai começar aqui o quarto dedo no Mi bemol. A gente está na escala de Dó menor. Que é uma escala, pegando a escala Dó menor natural, a gente tem três bemóis. O Mi bemol, o Si bemol e o Lá bemol. Então, quando eu mencionar essas notas, não necessariamente eu vou falar bemol. Eu vou falar Lá, Si, Mi. Mas já tem que lembrar que é bemol. Tá bom? Então, posicione seu quarto dedo no Mi bemol. Quarto dedo. Aí, terceiro dedo no Ré. O segundo dedo no Dó. E o dedo 1 aqui no Sol. Movimento descendente. Descendente. Ok? Depois o Sol. Lá, Si. Lembrando que é Lá, Bemol, Si bemol. Até o terceiro dedo. Seguindo. Tem essa frase, né? Chegou no Si bemol, vem subindo. Dó, Lá, Sol, Fá com o terceiro dedo. Mi bemol, dedo 2. Ré. Dó sustenido, dedo 2. Ré. Quarto dedo. Si bemol. Lá bemol. E Sol. Terminou no Sol. Então, bem devagar. Ok? Vamos à segunda frase, que é essa daqui. A segunda frase, parecida com a primeira, muda o final. A gente começa no mesmo lugar. Quarto dedo aqui. Até aqui é igual. Até essa passagem do dedo aqui, o terceiro dedo no Fá, é igual. Só que a gente não vem no Mi bemol, né? Agora é isso aqui. Perdão? A gente vai vir direto para o Ré. Depois do Fá, para o Ré. E vem descendo, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Si. Terminando o Si com o quarto dedo. Então. Ok? Então a gente já tem duas frases aqui. Repetindo elas, ó. Segunda. Seguindo, terceira frase. Essa frase, a gente começa com o dedo 2 no Sol. Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá sustenido. Fá sustenido aqui está fora da escala de Dó menor. Pegamos um acorde que está fora do campo harmônico. Fá sustenido, Lá e Ré. Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Lá, Ré. 1, 2, 5. Prestar atenção na digitação também. Pode ser assim também, ó. Mas o mais comum é pegar com o dedo 1 aqui. Depois. Vem essa frase. Começando com o dedo 2 no Lá, ó. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Ré. Então. Aí dedo 2. Depois disso. Vem aqui, ó. Uma frase um pouquinho maior, né? Vamos com calma, ó. A gente vai vir aqui no terceiro dedo, Si bemol. Que foi a última nota, né? Perdão, foi o Ré. Aí vem aqui no Si bemol. Aí vem aqui no Si bemol. Vai e volta, ó. Si, Dó, Ré, Dó, Si. Agora você vai ter que fazer uns arpejos. O primeiro arpejo é o de Mi bemol. Que vai ser nessas notas, ó. Mi bemol. Sol. Si bemol. E Mi bemol. 1, 2, 3, 5. Começando pelo mais agudo, ó. Mi, Si, Sol. Mi, Sol. E aperto o Mi duas vezes aqui, no mais agudo. Depois, o arpejo de Lá bemol. São essas notas, ó. Mi bemol, Dó, Lá bemol e Mi bemol. Repare que é só as duas do meio que mudaram, ó. Aqui era Sol, Si bemol. Agora foi Lá bemol e Dó. Então, ó. Mi, Mi, Dó, Lá, Mi, Lá, Mi, Ré. Ok? Como essa frase é mais difícil de absorver, vou fazer mais devagar, ó. E aqui, a gente terminou a metade do ar. Ué, o ar tão grande assim. Mas é porque ele vai repetir e vai mudar o final. Então, até aqui, nós tocamos isso aqui, ó. Essa foi a frase 1. Frase 2. Frase 3. Aí é a última, ó. Aí chegou aqui no Ré, a gente vai voltar o início. Frase 1. É igual. Aí a gente vai fazer a frase 2. Só que a harmonia dos baixos é diferente. E aí dá um contexto diferente também. Mas o teclado é a mesma coisa. Frase 2, ó. Agora vai mudar tudo. A gente vem aqui o terceiro dedo. Então, ó. Então, tomar cuidado com a passagem do dedo, ó. 3, 4, 5. 5, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Ok? Aí depois desse C bemol tem essa frase aqui, ó. Essa frase que pode ser feita de duas formas. A primeira. Eu terminei aqui. Quarto dedo. Aí posso jogar o dedo 1, o Sol. E vim aqui o terceiro dedo no Mi bemol. Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Sol. Lembrando que é só bemol. Depois o Lá bemol. Tá bom? Só que você pode jogar já o quinto dedo nesse Sol. Só que aí você tem que dar um salto. Pra quem não quer dar esse salto, é só jogar o dedo 1. Depois o dedo 3 por cima. Então fica assim, ó. Acabou aqui no Lá bemol. E a última frase pra finalizar o A. É essa daqui. Terminando no Lá bemol. Dedo 1 no Fá. Terceiro dedo, ó. Mesma coisa da frase anterior. Joga o dedo 3 por cima. Ré bemol, Dó, Si, Ré, Fá, Lá bemol, Sol. Si, Dó. Aqui é um arpejo de Sol 7. Ok? Essa parte, se você tiver dificuldade, não se preocupe. É a mais difícil mesmo. Porque tem muita nota, né? Essa frase toda fica assim, ó. Começando no Lá bemol. E aí termina o quinto dedo no Dó. Agora vou analisar os baixos com a sequência dos acordes. A gente vai utilizar o ritmo de valsa. Então, baixa o material em anexo que vai ter a cifra. E eu vou estar tocando aqui na sequência e analisando cada acorde. Vamos lá? Analisando a primeira frase, né? Que tá no material. A sequência dos acordes é essa daqui, ó. Começando do Dó menor. A gente pegou apenas os quatro primeiros acordes. Dó menor, Fá menor, Si bemol 7 e Mi bemol. Aí você vai voltar o Dó menor. E repete. Até o Mi bemol. Depois, acompanhando o material, vai ter um Ré 7. Só menor. Aí depois desse Sol menor, a gente vai voltar lá pro Mi bemol. Mi bemol. Uma vez, ó. Lá bemol. Inclusive, o Lá bemol é o marcado, né? E o Sol 7. Ok? Aí a gente vai repetir a sequência do início. Dó menor. Lá bemol. Si bemol 7. E Mi bemol. Repete. Dó menor. Lá bemol. Si bemol 7. Aí, em vez de cair pro Mi bemol, agora a gente vai cair pro Ré bemol maior. Ou seja, do Si bemol. Si bemol 7, ó. Ré bemol maior. Ok? Pula pra cá. E aí você vai ter que fazer um salto pro Dó. Dó 7. Tá bom? Então você vai ter que trabalhar esse salto, só. Ré bemol. Dó 7. Inclusive, esse Dó 7, você pode fazer o ritmo, como eu acabei de fazer aqui agora. Ou, assim, ó. Uma frasezinha que é Dó. As notas são Dó, Ré, Mi natural. E cai pro Fá menor. Então você tá lá no Ré bemol. Aí, agora a gente vai descendo aqui embaixo, ó. Fá menor. Si bemol 7. Mi bemol. Lá bemol. Ré bemol. Sol 7. E o Dó benol. E fecha. E assim a gente termina a parte A dos baixos. Então é só você analisar os acordes e fazer o ritmo. Agora vamos iniciar a parte B do teclado. A primeira frase é essa daqui, ó. Ou seja, a gente começa com o D do 2 na nota Sol. E aí, as notas vão ser. Sol. Lá lá. Sol. Sol. Lá lá. Sol. 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 Fá. Sol. Si. Lá. Sol. Fá. Aí tem que lembrar dos bemóis, né? Por exemplo, Lá é bemol. O Si é bemol. E o Fá sustenido. O Fá que eu falei aqui é Fá sustenido, né? Então, ó. Lá lá. Ok? Seguindo. Aí eu vou pegar o mesmo dedo e jogar por Ré. Ó. Ré, Mi, Fá, Lá, Sol, Si. 1, 2, 1. Por baixo. 3, 2, 4. Depois. Vem essa frase. Lá bemol. Dó, Ré bemol. Fá. Lá bemol. Fá. Sol. 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Então, até aqui fica assim, ó. Mesmo dedo. Mesmo dedo. Joga com o Lá bemol. Terminei no Sol. Vou voltar o Sol, só que agora com o dedo 2. Vou fazer a frase do início. Mesma coisa. Agora vai mudar. Que é essa aqui, ó. Que é a frase final do B. Então, eu vou começar com o quinto dedo no Dó. Fazendo. Dó, Si, Lá, Sol, Ré. 5, 4, 3, 2, 1. Todos os dedos. Aí, depois vem o terceiro dedo aqui no Fá. Pode ser o quarto dedo também. Ou o quarto dedo, ó. Fá, Mi, Ré, Mi, Sol, Fá, Mi. Lembra que é Mi bemol. Ré, Lá natural. Si, Ré, Dó. Só nesse momento aqui que o Lá é natural. Que o Lá é sempre bemol, né? Mas aqui ele ficou Lá natural. Então, essa é a última frase. De novo. Ok? Então, é só você pegar as notas com calma. Então, eu vou tocar tudo agora. A parte B, ó. Mesmo dedo. Mesmo dedo. Lá. Dó. Dó. Agora, os baixos da parte B é o seguinte. A gente vai começar no Dó menor. E aí, a gente vai ter os acordes da parte A. Só que a progressão é diferente, ó. Começamos pelo Dó. Então, só nessa primeira frase, Dó menor, Sol 7, Dó 7. E foi para o Fá menor. Aí, depois um Si bemol 7. Mi bemol. E aí, eu vou lá para o Dé bemol. O Dé bemol aqui embaixo. E o Sol 7. Tá bom? Tem que fazer esse salto mesmo, ó. Aí, eu vou repetir o início da parte B. Dó menor, Sol 7, Dó 7, Fá menor. Agora, para finalizar o B, preste muita atenção. Eu estou no Fá menor. Eu vou permanecer meu dedo 2 no Fá menor. Só que o quarto dedo, ele vai vir aqui, ó. Nos contrabaixos, na nota Ré. Isso aqui, na cifra, é um Fá menor, com o baixo no Ré. Claro que não é a melhor forma de cifrar esse acorde, né? Na verdade, isso aqui é um Ré meio diminuto. Mas, para simplificar, pensa assim. Você está no Fá menor. Joga o quarto dedo no Ré e mantém o dedo 2 aqui no Fá menor. Tá bom? Vai ficar isso aqui. Aí, se o quarto dedo está aqui no Ré, você joga para baixo aqui, ó. Cai no Mi bemol, que é o próximo acorde. Então, pegando o Fá menor. Aí vem. Mi bemol. Sol 7. E Dó menor. Tá bom? Então, não esquece. Fá menor. Fá menor com baixo em Ré. Mi bemol. Sol 7. Aqui. E o Dó menor. Essa é a sequência. Então, só dá uma estudada isoladamente, sem o teclado. Vai lá na música completa, para depois você juntar. Agora, está faltando juntar as duas mãos. Aquela ansiedade de querer já juntar, né? Mas, o ideal é você sempre trabalhar de mãos separadas. Se você já ficar tentando juntar, vai demorar muito. Mas, agora, nesse momento da aula, eu vou entender que você já fez a mão direita, já fez a mão esquerda por completo. Só está faltando juntar. Então, eu vou mostrar a matemática aqui da música toda. Vamos lá? Você tem que entender o seguinte. As frases que estão acontecendo no teclado com relação aos baixos, é uma relação, na maioria das vezes, de dois para um. Ou seja, duas notas no teclado equivalem a um baixo. Então, logo na primeira frase, apesar do baixo começar, mas a relação é essa. Ou seja, duas notas aqui, foi para cada baixo. Só no início que o baixo começou sozinho. Um. Aí, o Mi bemol é sozinho. Chegou aqui no Si bemol, baixo no Fá. E esse Si bemol segura dois, ó. Cheguei aqui no Si bemol, nota Mi bemol. Dois para um o tempo todo aqui, ó. Um. Dois. Três. Um. Dois. Ok? Então, essa é a relação que está tendo. Então, aqui depois, ó. Um. Dois. Três. Um. Para chegar no Ré, tem que juntar com o Fá sustenido aqui, ó. Um. Ó, com dentro do Sol menor, é nota Sol. Um. Aí, aquela frase que faz o arpejo, entra no Mi bemol, quando você chega no Mi bemol aqui também no teclado, ó. Dois para um, duas aqui para uma aqui. Chegou no Ré, baixa o Sol. E segura as três. Que, no caso aqui, é um para três, né? E aí, vai repetir o iníso. Dois. Três. Três. Um. Mesma coisa. Nudo baixo. Ré bemol. Três tempos, ó. Um. Dois. Três. Um. Quando você chegar no Dó, você pode soltar aqui Essas notas aqui vão ser um para um Somente nesse local aqui que teve um para um Um, dois, três, um Tanto fazendo o ritmo quanto As notinhas E agora, para finalizar esse A, sempre está acontecendo isso A nota inicial Um, dois Ela pega dois baixos Um, dois Um, dois Ok? Aconteceu isso três vezes Começando com o Fá menor Um, dois Dó com Dó Três e fechou Então você segura esse Dó três tempos Um, dois Três e fechou E aí vamos entrar na parte B A parte B Baixa o Dó ainda E a nota Sol Então vai ser um, dois Um, dois Presta atenção aqui O Si bemol entra primeiro Depois o Ré Si bemol no teclado E o Mi bemol no baixo Aí entra junto Lá bemol Teclado e Ré bemol no baixo É o dois para um Um, dois Três e voltou Aí aqui segurou até o final Aí lembra daquele acorde que eu falei Que joga o quarto dedo aqui para o Ré Então, primeiro é o baixo Depois vem a nota Dó Quando você chegar no Fá quarto dedo Fá O baixo já vai estar no Mi bemol Chegou no Mi bemol o teclado O baixo já vai estar no Sol Então esse final E assim finalizou Aí você vai voltar o A novamente Que é repetição Mas eu vou tocar aqui A e B em sequência Bem devagar Para analisar os últimos detalhes Vamos lá Um Dois Três Fais Enronisar os últimos detalhes Amém. 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 Show. Aí entra a parte B. Trocou o dedo. Só lembrando que por ser a versão 1, eu não estou entrando em detalhes sobre essa questão dos ornamentos, né? Para deixar a música mais interessante. Isso você vai encontrar mais na versão 2, tá bom? Mas de início é isso aqui. Você ouve som nota por nota, né? Claro que tem outras formas de você tocar a valsa, tem notas para dar efeito aqui, né? Só que isso acaba complicando demais. Então, você vai encontrar na versão 2, tá bom? Aí você tocou o A, tocou o B, você vai terminar no A. Depois daqui, ó. Aí você volta o A e toca tudo novamente. Até fazer aqui. Ok? Aí só lembrando que você não toca o A 100%, né? Você faz... Aí você já vai chamada para final. Ok? Que é a segunda vez ali do A. E assim você vai finalizar a música, né? Aí para finalizar... Você chega nesse Dó. E se quiser você faz o acorde. Que é esse acorde aqui. Que é o Mi bemol, Sol e Dó. Tá bom? E aí no baixo você também pressiona junto, ó. 1, 2, 3... Sem soltar esse Dó. Só preenche com as outras duas, ó. E é isso aí. Agora eu vou estar tocando essa música por completo. Com a partitura. Para você poder conferir. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.